Fandangueiro Levanta a polvadeira E o povo animado dançando na vaneira Fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a polvadeira E o povo animado dançando na vaneira E vem que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no tranco monarca Batendo na marca até o dia clarear Nosso ideal é ver a sala cheia E a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto E é aí que a gaita véia se abre com gosto Vamos metendo ficha Tamo de volta num tranco, véio Fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a polvadeira E o povo animado dançando na vaneira E vem que tem pegada na vaneira Não temos preguiça, botemos pra quebrar E vamos firme no tranco monarca Batendo na marca até o dia clarear Isso ideal é ver a sala cheia E a alma incendeia com vontade de tocar Cada sorriso estampado no rosto E é aí que a gaita véia se abre com gosto Vamos metendo ficha Tamo de volta num tranco, véio Fandangueiro e a sala lotada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a polvadeira E o povo animado dançando na vaneira Música Música